Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Pânico na Floresta, História, Curiosidades e Bizarrices, Parte 2 Lá do canal PeeWee, bora assistir esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, então não vão te perder tempo porque o vídeo é longo, então só vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiter já sabe o esquema, a poderosa Blackjack está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Lembre-se de ficar comigo, vem! Então bora pro que interessa, direto o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre na área! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Estamos de volta com a segunda parte da saga Pânico na Floresta, velho. Então se você não viu a primeira parte, você tem que ver. Clica no negócio aí aqui em cima ou no link na descrição. É a vida. Assiste e depois volta pra esse, sabe como? Com o machadinho ou com o arc flash. Exatamente. Mas se você já assistiu tudo, apaga as luzes aí no seu quarto, chama um monte de amigos figurantes pra morrer durante esse vídeo, deixa o like aqui, porque a gente fez a saga que vocês pediram. Então ó, a gente tá pedindo um like, deixa o like e bora encerrar a saga Pânico na Floresta aqui no PeeWee. Ó, tem um like ali, tá? Acertei. É, os caras são mãos de mira, realmente. Entendi a referência. É mesmo? Quando uma saga acumula várias sequências que vão piorando cada vez mais a história, sabe o que o pessoal geralmente faz? Vamos meter um prequel. A mesma coisa de sempre. E o que é um prequel, velho? É contar uma história antes daquela linha temporal já estabelecida. Então tipo, vamos contar o passado do assassino, como ele era quando era criança, aquela parada toda, sabe? Estragar o personagem, geralmente. Como que ele virou? Vamos dar todas as motivações, vamos explicar tudo isso e etc. Geralmente, os prequels dão ruim. Prequel é sinal de que vai dar merda. Tem as exceções, né? Universidade de Monstros é um filme legal, X-Men First Class é um filme legal, mas geralmente dá ruim. E como a gente tá falando de Pânico na Floresta, que não conseguiu fazer direito, nem uma continuação simples, num filme simples, qual a chance de um prequel dar bom? Zero. Zero, zero, zero. Ideia ruim. Lost Star em 2011, com direção e o roteiro do Declan O'Brien, Pânico na Floresta 4, Origens Sangrentas, ou como o pessoal chama também Pânico na Neve, só que tem outro filme com esse nome. Tá meio confuso, né, velho? O que a gente vai usar? É aquela bagunça de sempre. Nós vamos de Pânico na Floresta 4. Tudo bem. O filme foi lançado em 2011, velho, e agora a história é um púrculo, como a gente falou, e se passa na década de 70, mais especificamente, 1974. É nesse ano que três canibais deformados se escapam do sanatório Glenville. Eles conseguem sair das celas deles, eles libertam todos os outros pacientes e assassinam brutalmente os funcionários do local. Caraca, acho que eu vi isso. que nove anos depois, a gente acompanha uns 232 jovens passeando pela região quando uma forte nevasca obriga que eles entrem nesse mesmo sanatório, então abandonados, sem saber que ali dentro ainda existem os canibais. Coisa horrorosa, velho. Cara, pra mim, esse filme já começa mal. Tem gente que gosta daquela cena inicial, deles matando um monte de gente no sanatório e tudo mais, mas, velho, tá ok, é legal, tem uma música clássica, né, porque o diretor é muito genial, ele quis botar... Ah, não, aqui rolou uma genialidade. Meu Deus. Mas, velho, vamos ser sinceros, 29 anos depois, ninguém foi investigar a morte de 300 pessoas no sanatório, ninguém foi investigar porra nenhuma e os caras estão lá vivendo isolados de todo mundo e abandonaram um lugar tão bom quanto aquele. Do que eles se alimentam, o que eles fazem? Pois é, o prédio ficou vazio de quem que é aquilo lá? É do governo, né, de alguém que tá perdendo dinheiro 29 anos. 29 anos, é. É um aluguel e tá pagando imposto, hein? Tá pagando imposto. Imposto é pouco. Canibais. São tudo doido da cabeça, comem gente e não tem respeito por nada, porém, eles limpam o prédio. O prédio tá limpinho, tá bonito, o prédio tá conservado, né? O lugar onde eles vivem, eles respeitam. Mas sabe o que me incomoda demais no início desse filme? É que os jovens, eles entram no sanatório e assim, cara, é só sexo, conversa sobre sexo e piada sobre sexo. Eles transam um na frente do outro, assim, é uma parada que eu entendo por quem, entendeu? E na boa, cara, eu entendo que quando você quer inserir personagens homossexuais pra trama ficar mais complexa, mas, mano, respeita os caras, porque tem duas lésbicas ali que elas só fazem transar o filme inteiro. Cara, elas transam três vezes durante o filme. Por quê? Por que que você diz isso? Parece um adolescente punheteiro. Será que eu vou fazer com esse personagem? Fazer ele fazer sexo, óbvio. Cara, sério, não tem por que fazer isso, entendeu? Eu entendo que lá, nesse período, a gente ainda vivia um pouco do lance dos filmes de terror com essas paradas sexuais, mas esse aqui, ele se passa. É, realmente. E, cara, esses jovens não são só jovens, eles são investigadores. Não são, tipo, oficialmente, mas eles acham que são porque eles ficam vasculhando tudo, acham documento, veem os videozinhos com animais, eles fazem comentários tipo, nossa, olha só isso aqui, que ultraje que eles faziam com as pessoas, que maldade. E daí que a gente pensa assim, mano, pelo amor de Deus, quando é que vai ter as mortes? E elas não demoram a acontecer, porque era a primeira noite de ela matar alguém. Oh, uau. Perdeu um chifre. E daí, cara, como tem tanto personagem, só tem morte o filme inteiro. Esse filme aqui resume assim, os jovens vão parar no sonatório, jovens morrem. Acabou, esse é o filme. E como a gente sabe que vocês não batem muito bem na cabeça e gostam de morte, a gente vai falar aqui de algumas mortes que rolam nesse filme. Cara, tem muita demoratação aqui. A primeira é a de um cara que perde a cabeça e aí depois os canibais jogam a cabeça dele pros outros jovens a verem, entendeu? Ó, a cabeça do nosso amigo, da hora. Depois tem outra menina que é pega com os arame farfados, penduram ela e olha só, a cabeça dela é rasgada. Meu Deus. Outra vez. Tem um cara que é cortado, vivo, e eles pegam uns pedacinhos dele e gritam. Ai, cara, essa parte aí foi brabo. Muito errado, porque, cara, se a carne tá ali, faz um churrasco, assa. Mas, baixa, parece que os americanos sabem fazer churrasco. Cara, o cara tem um monte de costela, xe. Salga e assa. Só que o Declan O'Brien, o grande mestre por trás desse filme era muito pensante, então ele fez um joguinho ali e fez os próprios jovens matarem um jovem. Porque esse jovem tinha ficado lá embaixo pra cuidar dos canibais, porque, olha só, o pessoal consegue prender os canibais. Vitória! Só que a maneira como eles prendem os canibais não faz sentido nenhum, né? Porque, tipo assim, os canibais já mataram vários jovens. Aí os jovens encontram os canibais e eles montam um plano que é todo mundo pegar a faca e gritar. E aí eles chegam pros canibais assim e os canibais saem correndo e entram numa cela. Não dá o sentido deles viverem ali 29 anos e o dia que eles precisam correr eles correm pra dentro de uma cela. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. E outra coisa, cara, daí eles prendem os canibais que já comeram boa parte do grupo dos jovens e daí o cara mais sensato fala vou tacar fogo nessa porra. E o que a jovem fala pra ele? Não, não mate porque senão você vai ser igual a ele. Nós não somos como eles, nós somos pessoas de bem. Que roteiro de merda, velho. Jesus. Temos que reintegrá-los à sociedade. Ups. Daí, olha só. O cara fica cuidando dos caras. Ele na cela pega no sono. Ah, não. Então os caras conseguem escapar e daí prendem o cara botam no saco jogam lá em cima a galera acha que aquele cara que tá no saco na verdade é um canibal e as meninas vão lá e matam o próprio amigo. Juro, fui enganado. Cara, olha que roteiro genial. Em determinado momento tem uma jovem que pega o esqui dela e sai vazada pra procurar ajuda. E ela tá lá no meio da neve. Enquanto isso, no sanatório, só sobou três jovens, cara, e elas tinham que escapar da parada. Elas cabem em um túnel ali na neve, começam a fugir, uma é pega e só sobem um descoço. E daí é uma treta. A gente vai morrer! Caraca, mano! E no outro dia elas armam uma grande armadilha e conseguem roubar um veículo que anda na neve que não sei o nome daquela bosta que é um... Motoneve! Motoneve é o nome? Roubam uma motoneve e escapam para a vida. Porém, elas não veem que tem uma cerca de arame parpado cheia de cerol e elas passam e são decapitadas. Quantas decapitações teve esse filme? Nossa, eu tinha esquecido disso. E elas se olham. E depois elas viram uma bola de borracha, né? Que cai no chão, assim, e muda a cor da pele de uma delas. Mano, que coisa horrorosa, velho. Meu Deus do céu. O banco na Floresta 4 custou dois milhões e as pessoas acham que ele gerou mais ou menos 3.4 milhões. Foi lançado para DVD e tal, aquela treta toda. Então, fez um dinheiro quase nada, né? Você vai se desanimar? É que foi pouco dinheiro, né? Mas eu entendo porque o filme não é bom, cara. Esse aqui é o mais manjado da franquia. O que eles fazem? Era poeira com a floresta. Rouba, o que vamos fazer para inovar? Vamos botar na neve. O cara é um gênio. Cara, é muito ruim, é muito ruim, entendeu? Porque, assim, todos os outros filmes, o primeiro filme, ele seguia a cartilha slasher, assim, direitinho, entendeu? Não inovava nada, mas ele ia ali no que já estava, no que sabia que funcionava. Esse daqui, ele segue a cartilha dos filmes slasher de merda. Então, ele entope aquilo ali de jovens, desnecessários, transantes. Aí tem essa trama que não faz sentido nenhum. Os canibais, 29 anos lá naquele lugar. Que merda é essa? Eles querem também fazer um contexto de, ai, você vai matar eles, você vai ser tão animal quanto eles. Mas, mano, cara, é um filme de merda, mano. Mas, vou dizer uma coisa, é muito ruim. Mas, eu acho que eu me diverti mais vendo esse aqui do que o 3. Eu também. Eu acho que eu me diverti mais vendo esse aqui do que o 2. Tá louco? No 2 tem o Ramo do Paraguai. É, mas o Ramo do Paraguai não vai mais tanto, né? Mas, é um filme muito ruim, entendeu? E, eu fico puto quando eu vejo ele fritando carne em vez de assando. Isso aí, deixa bravo, cara. O quarto filme foi ruim. Mas, o que vem agora chega a ser surreal como os caras conseguem atingir um nível de ruindade tão grande. É ofensivo. É ofensivo. Pânico na Floresta 5, que não é agora Floresta Maldita, nem Pânico na Cidade, não é nada disso. Essa é a melhor coisa que o filme tem, né? Que o nome dele tá certo, tá certo. Cara, como é? Eu não quero falar disso. Vai-se embora? Vamos, eu vou. Tchau, gente. Continua aí, por favor. Tu vai cuidar bem do cara? O pessoal já acha que eu não existo mesmo? Continua aí. Pronto. Coisa horrorosa, velho. Lançado em 2012, ele foi embora mesmo? e dirigido pelo mestre Declan O'Brien. Pânico na Floresta 5, cara, esse filme é muito ruim. Eu acho que eu não consigo continuar. Vai tu. Após os acontecimentos do quarto filme, o trio de canibais mais amados desse Brasil se reúne na cidade de Fair Lake com o seu papai Maynard. Vale a pena apontar aqui, velho, que o Maynard, voltou do nada. O que parece é o Doug Bradley, o ator que fez o Pinhead em Hellraiser. Depois de fazer um milhão de continuações negras de Hellraiser, ele falou assim, cara, eu acho que eu preciso de algo pior pra minha vida. Não, só um detalhe, ele falou assim, puta, não vou voltar pra Hellraiser Revelations porque esse filme é muito ruim. Mas daí chegaram com o Pânico na Floresta 5 e ele falou, tá bom, pô, é, tá bom. Eu sou burro, né, eu sou burro. E detalhe, ele é um Maynard muito pior do que o cara anterior. Ei, dê-me uma mão, por favor? Eu acho que esse deve assistir. E esse filme começa com uma cena de assassinato tosca na floresta. Mais uma vez, uma cena que não se conecta a nada e tá lá só pra matar alguém. E aqui eles matam a cosplay da uma turma em que o Bill. É verdade. Depois disso, um grupo de jovens, olha só, se não ia ter um grupo de jovens também, eles estão indo pra um festival que... Por que não botam um grupo de asilo, um grupo de idoso, lá fazer um piquenique na floresta, né? Porque... Não, é por quê? É só porque eles estão na beira da morte? Então, bota eles lá pra poder se divertir na floresta, né? O quê? Eles não gostam de carne bem passada? O festival do homem da montanha, que faz tipo uma competição com Lulapalooza e Coachella vai ver qual que é maior. Jura? Jura mesmo? Ops... Por que botar isso no roteiro? Cala a boca, fala que é só um festival de música, cara. O fato é que quando esses caras estão chegando na cidade de Fair Lake eles atropelam acidentalmente o Maynard que na verdade era uma armadilha dele e esses jovens seriam mortos pelos canibais porém a polícia chega antes disso. A policial mais foda do mundo? A Angela. Uma policial sensacional. Braba. E ela leva o Doug Bradley ali, o Maynard e os jovens todos para a cadeia. E os canibais ficam lá sem ter o que fazer e acabam matando um outro policial. Eles precisam levar alguma coisa pra comer, né? Ai, tô cagado de fome. Esse filme aqui começa e a gente percebe que ele custou, velho, uma latinha de Coca-Cola e um kibe. Porque, mano, que produção bagaceira de merda, mano. Madre! A cabana desse filme aqui, as mortes, a maquiagem. Meu Deus! Cara, a cabana me deixa puto porque Evil Dead fez uma cabana sensacional 30 anos antes disso aqui e sem dinheiro, hein? Vale lembrar. E esses caras não conseguiram fazer uma porra de uma cabana. A coisa mais básica do filme chupinhado de Slasher é ter uma cabana no meio do mato. Eles não conseguiram ter uma chapulhinha com as cabanas de feitos de isopor? Exatamente. Era melhor. Era melhor. Bom, é claro, não é uma coisa que se diga assim que coisa, mas que bela a residência ele ganhou. E a cidade de Fair Lake, essa, ela parece um cenário de sitcom. Ela parece um cenário do Chaves. Claramente são uns pedaços de madeira de compensado e erguido, assim, a galera caminhando ali no meio. Pessoa horrorosa. Por quê? Por quê? Faz, saca, por que na palestra é o quê? Machucar a gente. É essa a missão de vocês? Eu acho que é. Vale a pena lembrar que eles foram presos, mano, muito porque eles estavam batendo num velho no chão, mas também porque eles tinham maconha no carro. E daí todo mundo foi preso e tal, deu um cara pra dar uma gueminha, libera os outros, eles liberam, a galera vai pro hotel e continua a galera presa lá. Só que, mano, os assassinos querem pegar o Doug Bradley e daí eles começam a entrar lá na coisa, fazer treta, matar gente, gente vai lá verificar cara, esse filme aqui são várias pessoas indo pra delegacia e morrendo. Marrela. Fora dessa delegacia não tem ninguém, não tem um mendigo, não tem um cachorro, não tem um papagaio. São todos os idosos da cidade de Pear Lake que foram curtir o festival do Homem da Montanha. Porque não aparece uma pessoa, exceto os jovens que foram liberados pela delegada, que começam a morrer lá na rua, os canibais começam a matar eles, a usar o corpo deles pra, tipo assim, mostrar pra xerife que vai dar merda se ela não fizer nada, entendeu? E nesse momento ela toma uma sábia decisão que é o seguinte, ela liberta todos os três presos que estavam lá na delegacia e entrega armas pra eles. Ela deixa só o Doug Bradley, só o Maynard preso. Os outros ela liberta e entrega armas. Me ajudem a proteger a cidade. Cara, que sentido faz isso? Alguém me ajuda! É porque o outro policial que tinha morreu e o terceiro policial tava fazendo sexo com qualquer no carro. Eu vou fazer qualquer coisa pra ter a força. Nó! Depois que ela entrega as armas aos estudantes, cara, começa a operação que ele tem que salvar a menina que desapareceu. Mas a mulher tá morta. Eles não sabem disso, eles vão lá salvar ela. E daí eles vão, cara, parece que eles viram muito tropa de elite. Porque aqui de 12, ele fatiou, passou. 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 Na cidade, é sintática. Boa, 0,6. Boa, 0,6. Boa, garoto. É isso aí. E o detalhe, uma parada que eles não viram na tropa de elite é que tem que puxar o gatilho pra atirar, né? Porque os canibais, eles estão a um metro e meio do cara, mas ele não atira. Porra, mané. Estão correndo atrás. Ai, ai. Esse me ouvi, esse me ouvi, mas eu não tô lembrado de algumas coisas. Hum, essa parte do meu. Ai, isso. Um caminhãozinho que atropela, você vai cortar o programa. E eu fico pensando assim, mano, eles têm a missão de salvar o Doug Bradley ali da cadeia. Por que eles têm que matar os caras desse jeito? Não, eles têm que enterrar. Meu Deus do céu. Nossa, não. Olha como não faz sentido a situação temporal. Eles foram até um campo de futebol, enterraram um dos caras, mataram os dois lá, tudo mais. E aí passa, tipo assim, nada de tempo e a xerife manda um terceiro cara sair da delegacia e pedir ajuda, entendeu? E o que acontece com ele? Os canibais, a peraé, eles matam o cara. Mas esses canibais, eles são muito rápidos. Daí fica só a policial, o marido da policial que foi trazer esse sanduíche pra ela. Eu só citei isso porque é ridículo. Tem que citar. E tem a menina também, uma outra menina jovem que sobrou. E aí sobram só três pessoas da delegacia. A xerife, ela sai. Ela sai pra você qualquer coisa que não importa o que ela sair. Eu só sei que uma das meninas aí eu acho que vai ficar cega, eu só não tô enganado. Mano, brabo, na moral, foi tenso. E daí resta só a jovem e o Maynard. E o Maynard, o Dove Bradley, ele tá cansado de esperar. Os canibais estão demorando. E ele... Tá me enterrando o cara lá? Você deu perdendo tempo? Uma perda de tempo. E ele tem anos de experiência com o Pinhead convencendo as pessoas a fazer merda. Então ele chega pra essa jovem... convencer ela a soltar ele. Você pode sair daqui viva, mas ali... Você só precisa me soltar e nada vai acontecer com você. Ele fala um argumento. Você é inteligente. Você fez faculdade. É genial isso. Mas é que ele é um homem da montanha. E daí a mulher liberta o Dove Bradley e fura os olhos e a gente tem que enxergar uma maquiagem tenebrosa de olhos furados. E, cara, ele tá livre. Até que a policial chega... Ih, dá um tiro nele. Mas apenas um. Pra não matar, né? Exatamente. Esse é o tal do Mula. E daí ela chega pra menina e enfaixa os olhos dela e fala assim, peraí que eu vou procurar ajuda. Pela quinta vez ela... Sai do carro e vê o carro do namorado dela parado lá e fala, olha, ele tá aqui, Trazou essa doísta com fome. Sai correndo pra ver ele, abre a porta, só que, cara, eu não sei o que aconteceu, mas o diga sol tava nesse filme. Botou uma armadilha ali que quando ela abriu a porta cortou o namorado dela no meio. E aí ela começa a juntar todas as linguiças que caem da barriga dele, assim, que ele tinha comido churrasco aquele dia. E quando ela volta pra delegacia aparece canibal, aparece Maynard, e eles prendem ela, fazem ela participar mais uma vez de uma armadilha de jogos mortais que ela não pode... Ah, ela fica na ponta do pé. Aí se ela descer, ela toma um tiro. Ela toma um tiro. Ou então ela fica pra tomar... É, pra ser queimada. Eu não sei qual foi o momento que a gente não viu a faculdade de engenharia que esse personagem fez. Eles conseguem pensar em tudo, cara. Não, tu consegue imaginar que eles pensaram no mecanismo que abre a porta e corta o cara no meio? Não, e eles são muito ágeis. Eles têm habilidades manuais incríveis, porque eles fizeram tudo isso em questão de uma hora. Pensa que agora eles acabaram essa parada, botaram a mulher na ponta do pé. Putz, é trabalhoso pra caramba isso. E a menina cega foge. Ela consegue fugir dos caras. A gente fala, ô, puta, vai ter que recuperar. Ela pode virar a próxima líquida ali. Quê? E daí ela continua caminhando na cima da estradinha. A gente vê um carro vindo e ela, ah, aleluia, me salvaram. Cara, a delegada, a xerife, ela morre, né? É. Ela toma um tiro, entendeu? Ela se mata. Pô, na moral, cara, vou ser sincero pra vocês. Se eu estivesse na situação dela, pô, na moral, assim, cara, eu já ouvi dizer que queimadura, assim, mano, até chegar nos nervos, até chegar onde tem que chegar pra tu morrer, demora. Então, cara, eu acho que eu ia também fazer a mesma coisa. Eu ia puxar o gatilho lá, ia ficar sem ser na ponta do pé, enfim, ia ser rápido e sei lá, mano. Na hora que eu vi isso, eu achei assim, cruel, mas ao mesmo tempo, eu ia, cara, é isso. Eu acho que eu faria a mesma coisa, na moral. Sai caminhando, que nem eu falei, ela vê o carro vindo, ela fica feliz. Putz, cara, essa parte aí. Eles pegam a mina que perdeu os dois olhos e agora eles vão torturar ela de alguma maneira. Muito inventiva. Não, eu lembro que esse careca explorou, falou que antes de torturar ela, ia fazer, ia usar ela como se fosse uma truxa e tudo, não sei o que, ia comer, ia fazer acontecer pra depois matar, mano. Rapaz, coitada dessa daí. Periculação 5 é um filme ofensivo. Ele ofende tua inteligência, ele ofende o que você acha que é o certo e errado, porque é que nada faz sentido. Os humanos do filme não são humanos, são mulas. As situações são bostas. E meu Deus do céu, por que continuam fazendo isso? Eu não estou suportando mais. Cara, não dá pra ver. Esse filme tá tudo errado, a galera na cidade, eles não conseguem contato pra pedir ajuda, eles ficam saindo e morrendo e daí tem esse cenário de merda. Ah, é um lixo esse filme aqui, é um lixo, é um lixo, cara. Muita coisa. LIXO! Esse filme é muito ruim. Cara, não tem nada de bom, nada, não tem nada. Sabe o que é um filme que não tem nada de bom? Nem a cara do canibal não tá boa nesse filme, tá ruim, porque a maquiagem tá bosta. Porque a maquiagem é uma merda. Não tem nada que se salva. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que se salva. Não tem nada, não tem nada. O Maynard, que lá no primeiro filme aparece em duas cenas, ele é legal, porque a cara dele é legal, tem o Doug Bradley aqui que é uma merda. E cara, esse filme aqui, tu sabia que eles iam ganhar os canibais? Por quê? Porque ele é um prequel e a gente sabe que eles estão vivos lá no primeiro filme. Então, tipo, a gente só tá acompanhando uma coisa e se algum dos jovens conseguisse fazer alguma coisa e talvez sair dali... O quê? Arrancar os dentes do Doug Bradley pra ele virar o cara sem dente do outro filme? Caraca, mas temos uma coisa muito boa aqui, hein? Ah, mas aqui não fui eu que fiz o filme. Fomos merda que fizeram. Cara, se fosse tu, seria bem melhor. Mas sabe o que é que é o pior de tudo, Léo? Porque eu falei, eu vi esse quinto filme e eu falei, cara, esse talvez seja um dos piores filmes que eu já vi numa saga do PeeWee. Mas é porque eu não tinha visto o sexto ainda. E daí eu começo a entender que... Como é que é o sexto? Não me lembro. Eles chegam no fundo do poço e eles cavam mais. E daí eles veem que tem merda no fundo, eles cavam na merda. E daí eles descobrem que tem um churume... Vai cavar o churume. Ah, mas aqui eles tentaram melhorar. Eles pegaram o diretor e o roteirista, o Declan O'Brien e tiraram ele da parada. Claro assim, não. Esse cara aqui já cagou e limpou a bunda na cara de todo mundo. Então vamos botar ele de lado, entendeu? E aí eles chamaram outro cara tão merda quanto. Lançado em 2014 com o roteiro do Frank Woodward e com a direção do Valerie Me Leve. E cara, por que ele não falou assim Me leve daqui e eu não quero fazer isso? Boa. Quando eu achei que não tinha como piorar, a gente piora as coisas. O Pânico Lafresa 6 começa, olha só, uma cena de assassinato. E mano, uma característica aqui que não falou muito nesses vídeos aqui é que é assim, mano. Todo filme tem sexo. E transado. Ah tá, isso daí eu acho que eles começam com dois jogos aí. Porque é toda hora sexo, 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 e aqui começa com sexo também. E depois de sexo, tem morte. Qual é o único que não tem sexo o tempo inteiro? Primeiro filme. Que é o único que é decente. Cara, no primeiro filme eles vão transar e o filme não mostra a transa. É genial isso. Aqui não. O filme já começa dois minutos de filme e já tem uma cena de sexo no meio da correção do negão. Ui! Deu. Nossa, ralando todas as costas do cara. Ah, ainda boa, velho. Transar na água. Essa galera nunca transou na vida, porque transar na água não tá certo, né? Você já transou uma venada? Mas vamos na trama do filme que, cara, essa trama aqui tá boa demais. Porque tem um boca aberta chamado Danny que descobre que tem uma puta de uma herança de uma família perdida no meio do nada. Ah, tá. Ele vai lá, leva a namorada e não leva só ela, mas leva todos os amigos que ele conhecia. É, é porque é assim mesmo que funciona, né? Um belo dia você descobre que, sei lá, seu pai que você imaginou que tivesse morto há mil anos ele tá em algum lugar. Aí o que você faz? Chama toda a gurizada. Leva os guri! É os guri! No local eles são recebidos pelos gêmeos Sally e Jackson. E também tem todos os canibais que a gente já tá conhecendo. Já conhece todo mundo, né, mano? Esse filme aqui ele é basicamente um pornô soft com mortes. Porque ele é assim, o filme inteiro é só sexo e morte. Então no que os jovens chegam no local a gente já vê uma veinha que tava hospedada sendo assassinada pelo Jackson. Caraca. É, e depois tem um policial whatever, xerife da cidade que também leva uma flechada e morre. Nossa! Os caras são bons, hein? Os caras são bons. Porém, aqui tem um detalhe que diferencia esse filme dos demais. Que quem tá matando eles nem sempre são os canibais. A Sally e o Jackson eles estão mais envolvidos nas mortes do que os próprios canibais. E tem um lance só, tá? Que eles não querem matar o Danny. É assim, tem um mistério, entendeu? Mas por que será que eles não querem matar o Danny? Por que será? E essa meiuca aqui do filme que tem esse mistério de por que tem que manter o Danny? Cara, estamos esperando a hora certa. Eles acham que isso aqui vai segurar alguém, mas mano, é que o filme é tão merda que a gente não tá nem aí pra esse cara. E daí a gente descobre que esse Danny faz parte da família dos canibais. Ele é um cara que tem que continuar fazendo sexo com a própria família porque olha só, essa família aqui eles só reproduzem entre si e é assim que eles mantêm um gene puro. E eles falam assim, tá, às vezes lançam uns caras meio bugados, com a cara meio torta, mas é do jogo, entendeu? Faz parte, faz parte, entendeu? Eram três famílias que chegaram na montanha e elas que construíram essa merda aqui e ali. Tá, e daí eu me pergunto assim, lá no primeiro filme ele não falou que tinha a ver com o veneno da água? Sim. E daí aqui é outra coisa? Não, assim, vamos lá, tinha a ver com o veneno da água, mas aí, pô, os caras quiseram continuar da forma que eles estão, então, pra poder continuar da forma que eles estão, não necessariamente eles tinham que beber daquela água, só partir pro incesto. Senhor, desiste! E daí depois segue pra ele aprendendo como ser essa família. Os caras ensinam o Danny a matar com arco e flecha, e depois ensinam ele os perfeitos da família. Tem uma cena também que ele começa a usar drogas, ele fica muito loucaço, assim, uou, uou, uou. Chega um momento em que, assim, o Danny se sente inserido, ele começa com um papo, assim, essa é minha casa, amigos jovens, voltem para as suas casas, eu vou ficar aqui. E aí, tipo assim, a gente fica, ô, seu arrombado, mas tu tá aí há dois dias, que papo esse de, essa é minha família, essa é minha vida. E tu trouxe teus amigos junto, mano. É, entendeu? E aí ele começa nesse papinho todo e os caras entendem que agora ele é de confiança. E aí eles decidem revelar pra ele a verdade. E eles levam ele pra um ritual, drogam ele, e lá ele faz, ele descobre toda a verdade da parada, e ele faz sexo com a Sally na frente de uma galera, uma arquibancada, assim, entendeu? E é muito engraçado essa personagem da Sally, porque, cara, essa é a definição de fogo no rabo. Que ela tá o filme inteiro tentando transar. Tem um jovem estranhando lá, ela fica assim, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, e ela fica se despegando. E tem uma morte que ela se despegando um cara com um travesseiro no rosto dele. E aí ela fica em cima do travesseiro e ela começa a se masturbar, assim, ai, meu Deus, ele tá morrendo. Cara, isso aqui é inocentivo, sabe? É muito ruim. E os canibais estão fazendo o quê? Os canibais são coadjuvantes nesse filme. Eles só aparecem como membros dessa seita e eles estão encapuzados e tal. Eles aqui, eles se tornaram conscientes de uma maneira que não tem muita explicação. É, e daí, tipo, o Jackson fica falando pra eles, mano, não mata agora, espera um pouquinho, eles aceitam, ficam de boa com isso. E, cara, esse filme é muito ruim, mano. Esse filme é um lixo, cara. E aí, depois que o Danny passa por todo esse ritual, transa com a mina e volta lá pro local onde ele estava e os amigos ainda estão, os amigos que restaram, no caso, ali se inicia a perseguição final, entendeu? Porque o Danny, agora, ele decidiu que ele faz, de fato, parte da família. Ele manda todo mundo embora, ninguém vai embora, chega a série, o Jackson e os canibais e começa a perseguição final. E essa perseguição final é regada de muito tiro, muita gente levando corte, fogo na cara. Mais uma vez, tem um cara cortando os pedaços de gente e claramente ele não vai assar também. Mano, não é que ele não vai assar, ele tá com uma frigideira fritando. Ai, não. Errado! Meu Deus do céu, eu fico brabo. Carvão, churrasqueira, grelha ou espelho. É. E daí, os jovens veem ele cozinhando a carne lá, fritando a carne. E eles falam assim, meu, vai ferrar pra nós. Ah, eles olham o cara fritando e eles falam assim, olha o que ele tá fazendo com o nosso amigo, isso é um absurdo. Se tivesse assando, tudo bem. E daí eles saem correndo, três jovens saem correndo que nem louco. A namorada do cara e mais os dois amigos. Só que daí logo, um dos amigos morre. E cara, esse amigo que morre, tem a cena que eu gosto de chamar de a pior cena de morte que o cinema produziu. Porque eles botam o gordinho em cima de uma cama, uma máquina. eu sei. E daí eles não sabem como matar. E aí o três dedos, ele fala assim, eu tenho uma ideia maravilhosa. Que tal enfiar água na boca dele? Enfia no rabo dele. Ele fala, não entra na boca, bota no c... Exatamente. E aí eles enfiam uma mangueira no rabo dele, a barriga começa a inchar, entendeu? E o fogo dele explode e ele morre. E essa cena, é a cena de maquiagem que eu falava que é o pior lixo que eu já vi. Porque a barriga dele é amarela e a pele do cara não é amarela. E aí tu olha, dá pra ver a emenda. É um tempo bizarro. Ai, que... Ah, não. Que coisa... Merda. Mano. Quem que teve essa ideia? De enfiar uma mangueira no c... de outra pessoa. É uma mangueira dessa bitola. Que chuca é essa? Aí a namorada dele, o Danny fala assim, meu, vai embora. Vai embora que senão os caras vão te matar. Aí quando ela corre pra ir embora, o Jackson tenta atacar ela e ela mata o Jackson. E aí o Danny fica putaço. Meu Deus, mas tu matou meu irmão, meu brother aqui. Agora eu vou ter que te matar. Mas ele também ficou puto porque ela tacou fogo na cara da outra mina lá. Ela... Água quente. É, ela também zoou a cara da mina lá, entendeu? E aí vem os canibais lá, os dois dedos e acaba matando a Tony Hawk aqui. E aí acabou esse funcionamento aí. Show de foda. Esse filme de meta. É. Não tem a mão não? Ah, não. Porque dá uma... Minha nuca! Dá uma avançadinha na história e daí morre o Jackson, a Célida com aquela queimada. Mas agora o Danny é o novo proprietário dessa casa. E aí ele cuida, ele faz uma grande inauguração com um balão colorido, com música da hora. Cara, chamou o Jota Quest pra tocar. Ah, que da hora, meu. Eu queria muito da hora. Maravilha. E daí no final, no meio dessa festa, ele chega e chega pros canibais e fala assim, ó, vamos lá, tem cara de mostrar um negócio. Os canibais botam o capuzinho, descem junto lá, tudo felizinho. E daí o filme termina com ele comendo a mina lá pra fazer um herdeiro. Ah, é verdade, cara. Tipo assim, o filme mostra que ele vai dar continuidade ao lance da parte da gente lá. Mas a última cena do filme é ele transando com a série. Que filme luxo, 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 velho. Cara, esse filme é castigo. Castigo. Cheguei no Lili. Depois de ver esse filme sexto aqui, eu penso que o que eu fiz com premonição e o que eu fiz com atividade paranormal foi maldade. É. Não. Cara, esse sexto eu não vi ainda. É muito ruim, sério, galera. Ele é inassistível. Assim, ele é podre, podre, podre. É um lixo e ele ofende porque ele trata a gente como burro e ele fica jogando sexo o tempo inteiro na nossa cara. Pai, é muito escroto esse filme. É muito escroto. A maquiagem dele, os efeitos práticos são de um nível de imunidade que é agressivo. Daí você pensa, por que isso? Mano, o primeiro filme, 2003 que foi lançado, custou 12 milhões. Esse aqui, dois mil e quanto? Quatorze? Sei lá. Custou 1.4 ou 1.2. Ele custou 10 vezes menos. Mas, cara, ele usou muito mal esse dinheiro. Fica, só tudo em camisinha, velho. Por que eles não fizeram um negócio melhor, entendeu? Panico na Floresta 6 encerra essa saga de uma maneira tenebrosa. E, assim, e daí a gente, sinceramente, é o tipo de saga que deveria ficar morta. Eu acho que é essa merda aí, pô. Mas, infelizmente, o sétimo filme já está em produção. Putz. Não, 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 volta aqui. Não, não, não dá pra acabar. Temos que acabar a saga. O sétimo filme tá em produção, mas eu tenho uma boa notícia. Sabe quem é que volta? O Alan McEarroy, que é o criador da parada, entendeu? Ele vai voltar como roteirista pra esse sétimo filme. Que eles dizem que não vai ser necessariamente um reboot. Eu acho que vai ser aquele tipo de história que se passa no mesmo universo, mas que ela não anula tudo que já aconteceu, entendeu? Eu não quero ver o Três Dedos fazendo... De novo, eu não quero ver isso. Eu tenho uma boa notícia pra ti, então. Não vai ter o Três Dedos. Amém! Amém! Na verdade, eu não posso confirmar que não vai ter o Três Dedos, tá? Só pra ver a tua felicidade, assim. Porque a sinopla do filme, que é o que se tem até agora, ela não diz muito, entendeu? É um grupo de jovens que vai pras montanhas de West Virginia e acaba caindo numa comunidade que não gosta nem um pouco de estranhos. Esse é o filme, então pode ser que apareçam o Três Dedos, mas a torcida é pra que ele não apareça, cara. Sério, A Panico na Floresta foi uma saga muito pedida por vocês. O que a gente fez aqui, eu sempre terminamos falando que a saga é muito ruim, mas tem potência pro cinema, não sei o que lá. Essa aqui não tem. Não. Essa saga aqui... Não tem. É exatamente isso que eu ia falar, cara. Essa saga me chama a atenção, eu não entendo como vocês são fãs dela, de verdade, porque assim, o primeiro filme, ele é legal, ele é um filme slasher, ok, mas o resto é tudo um lixo, ela não tem nada que chame a atenção, que seja memorável e ela acaba tão mal, velho. Eu não entendo, eu não entendo a paixão das pessoas por Panico na Floresta. Tu consegue compreender? Olha, velho, se você gosta de Panico na Floresta, a saga, eu entendo você gostar do primeiro, segundo, até ter uma preço pelos outros, assim, quatro e tal, mas se você dizer pra mim aqui no comentário que você gosta dos seis, eu vou ter que dizer que você não gosta de viver, você tá errado. Erro feio, erro feio, erro rude. E qual é o teu rank? Meu rank dos piores, melhores? Olha, mano, eu só gosto mesmo do primeiro, o resto é tudo lixo pra mim, mas eu vou colocar assim, o primeiro é o melhor, depois vem o segundo, depois vem o quarto, que dá pra ter um certo, não, não dá pra ter, é, pô, depois vem o terceiro, depois vem o quinto e depois vem o sexto. Só que o quinto e o sexto não estão lá embaixo, o sexto tá tão no inferno nem porque eu tô botando aqui. Entendi, ele não merecia dar uma lição. Eu também, o um, ele é divertido, tá, é um filme legal, assim, de assistir e tal, depois eu acho todos uma merda, todos uma merda, tanto que pra mim o segundo lugar fica com o quarto filme, eu acho ele muito ruim, mas eu acho ele mais estragável do que o segundo filme, que é, ele é um filme melhor, entendeu, o segundo, mas eu acho ele muito chato. Então é um, quatro, dois, depois vem o... Três? Três, cinco, seis. E os cinco e seis são muito ruins, cara, cinco e seis são um cocô na minha cara e gente inflando o rabo no meu nariz. Nossa. Bom, é isso aí, mitos, esse daí foi o canal PeeWee trazendo a saga do Pânico na Floresta, eu não vi se ele tem a parte três, eu não lembro se eles já fizeram, não sei, nem se saiu o sétimo filme, na verdade, na real, não sei. Caso eles tenham aí, eu vou dar uma olhada, eu vou trazer ainda a outra parte, que eles falaram aí, não sei, vai que nem tem ainda. Eu assisti todos esses, não, todos não, eu acho que a maioria dos filmes que eles trouxeram aí do Pânico na Floresta, eu assisti, esses últimos, pelo menos, que eles mostraram, eu assisti, eu não estava lembrado, assim, de muitas cenas, mas conforme eles iam falando, eu ia lembrando, então realmente, cara, não tem muito no que salvar mesmo, não. E esse último aí, realmente, cara, é efeito de merda, putz. Bom, é isso, meus, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o meu react, deixe nos comentários aí, vídeos que vocês querem, outras sagas, é claro, eu vou fazer uma enquete aí no futuro, pra gente assistir juntos, tá bom? Deixa nos comentários outros vídeos também, que vocês queiram que eu assista com vocês, tá bom? Deles ou de outros canais, enfim. E é isso, eu vou ficando por aqui, obrigado a todos, se cuidem, até a próxima, e valeu!